Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente, com qualquer valor, a partir de R$ 1,00. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo, na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding, para melhorar este canal, que é nosso. Deus lhe pague, com muita saúde e paz. Lula! Eu não queria dizer isso. Pode ferir sensibilidades, desmanchar castelos de areia, coisa e tal. Mas, que se dane. O fato, nu e cru, é que Lula vai sendo canonizado, imortalizado e santificado no altar máximo da glorificação histórica. Nem Che Guevara, nem Fidel Castro, nem Nelson Mandela Chegaram perto dessa dimensão. E essa consagração é insuspeita. Não há maior prêmio, nem maior insígnia, do que ser perseguido e caçado com este nível de violência pelo aparelhamento judicial e financeiro, em uníssono com o auxílio de toda a imprensa e dos serviços de inteligência nacionais e estrangeiros. É o maior reconhecimento de uma vida que teve um sentido maior, léguas de distância do que a maioria de nós poderia sonhar. Nem todos os títulos honores e causa do mundo juntos equivalem a essa deferência. Ser perseguido por gente do sistema, por representantes máximos do capital, da normatização social e da covardia intelectual, gente que pertence ao lado fascista da história. Não há prêmio Nobel que possa simbolizar a atuação democrática de Lula no mundo. Nem todos os prêmios que Lula de fato ganhou ou recusou. A lista é imensa, uma das maiores do mundo. Porque a arronharia, mesmo que se desenha, é este em curso. Ser o alvo máximo do ódio de classe e o alvo máximo do pânico democrático que tem fobia a voto. Habitar 24 horas por dia a mente desértica dos inimigos da democracia e povoar quase a totalidade do noticiário político de um país durante 40 anos. Dando significado a toda e qualquer movimentação social na direção de mais direitos e mais soberania. Acredite, não é pouco. Talvez não haja prêmio maior no mundo porque Lula é ele mesmo o prêmio. É ele que todos querem para o bem ou para o mal. É o líder fetiche. A rocha que ninguém quebra. O troféu. A origem. A voz inaugural. Rouca. Que carrega as marcas da história no timbre e na gramática. Há de se agradecer essa grande homenagem histórica que o Brasil vem fazendo com extremo esmero a esse cidadão do mundo. Ele poderia ter sido esquecido como o FHC. Mas, não. caminha para a eternidade para o Olimpo não dos mártires mas dos homens que lutaram e fizeram valer uma vida em toda a sua dimensão espiritual e humana. Lula texto de Gustavo Conde para quem não sabe Gustavo Conde é linguista escritor músico jornalista blogueiro professor coordenador pedagógico orientador educacional revisor youtuber brasileiro nasceu no dia primeiro de outubro de um ano abençoado em Caçapava São Paulo eu não queria dizer isso pode ferir sensibilidades desmanchar castelos de areia coisa e tal mas que se dane o fato no Icru é que Lula vai sendo canonizado imortalizado e santificado no altar máximo da glorificação histórica nem de Guevara nem Fidel Castro nem Nelson Mandela chegaram perto dessa dimensão e essa consagração é insuspeita não há maior prêmio nem maior insígnia do que ser perseguido e caçado com este nível de violência pelo aparelhamento judicial e financeiro em uníssono com o auxílio de toda a imprensa e dos serviços de inteligência nacionais e estrangeiros é o maior reconhecimento de uma vida que teve um sentido maior léguas de distância do que a maioria de nós poderia sonhar nem todos os títulos honores causa do mundo juntos equivale a essa deferência ser perseguido por gente do sistema por representantes máximos do capital da normatização social e da covardia intelectual gente que pertence ao lado fascista da história não há prêmio nobre algo que possa simbolizar a atuação democrática de Lula no mundo nem todos os prêmios que Lula de fato ganhou ou recusou ela está imensa uma das maiores do mundo porque a honraria mesmo que se desenha é esta em curso ser o alvo máximo do ódio de classe e o alvo máximo do pânico democrático que tem fobia a voto habitar 24 horas por dia a mente desértica dos inimigos da democracia e povoar quase a totalidade do noticiário político de um país durante 40 anos dando significado a toda e qualquer movimentação social na direção de mais direitos e mais soberania acreditem não é pouco talvez não haja prêmio maior no mundo porque Lula é ele mesmo o prêmio é ele que todos querem para o bem ou para o mal é o líder fetiche a rocha que ninguém quebra o troféu a origem a voz inaugural rouca que carrega as marcas da história no timbre e na gramática há de sim agradecer essa grande homenagem histórica que o Brasil vem fazendo com extremo esmero a este cidadão do mundo ele poderia ter cedo esquecido como é FHC mas não caminha para a eternidade para o Olimpo não dos mártires mas dos homens que lutaram e fizeram valer uma vida em toda a sua dimensão espiritual e humana gostou também desse texto então curta compartilhe comente se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h política espiritualidade literatura música teatro cinema humor amor sexualidade tudo junto e misturado com a própria vida obrigado pela força